Agora você tem a oportunidade de conhecer todo o conteúdo do livro de Gênesis, com um e-book completo que vai te ensinar todos os bastidores passo a passo sobre o primeiro livro da Bíblia. São mais de 300 páginas com textos em português e hebraico e figuras ilustrativas. Você vai conhecer como o povo judeu lê esse fantástico livro há milhares de anos. Você vai aprender sobre a criação, panorama do livro de Gênesis, o que é Torá, o que são paraxote, os nomes dos principais personagens do livro de Gênesis em hebraico, a cultura judaica e muito mais. Além do e-book, você terá vídeo-aulas explicativas. Saiba mais. Clique no botão aqui abaixo.